Fala galerinha do canal Gamer Extreme, eu sou o Isaia e eu estou de volta aqui com vocês pra gente testar aí o GTA de nova geração usando o Xbox Series S, rapaziada, é isso mesmo. A gente vai fazer o teste aqui pra vocês, esse vídeo vai estar renderizado, finalizado ali pra vocês em 4K 60, mas ele tá rodando nativamente aí, até mesmo pela divulgação aí da Rockstar, que o jogo está com 2K simulada, um 4K 34 por segundo e um 1080 com 60 quadros aí, que seria o modo desempenho. Então nesse vídeo a gente vai fazer o teste dele aqui no online pra ver como é que ele tá rodando aí no online, que é o que mais a rapaziada tá atrás aí, principalmente quem joga o jogo há muito tempo. Então a gente vai fazer esse teste aqui pra vocês, espero que tire a dúvida de vocês aí o mais breve possível. Então sem mais enrolações, bora lá pra esse vídeo, roda a vinheta! Então rapaziada, bora lá ver aqui, a gente já tá aqui com o menu, como a gente vai fazer a gravação aqui pra vocês usando o modo online, a gente tem esse menu aqui agora, que tá aparecendo aqui pra vocês, coisas novas aí no HAL, que seria lá aqueles negócios de estilo Velozes e Furiosos, tem carros novos disponíveis já pra compra, já de imediato, tem 5 carros novos aí, veículos, tem ainda o golpe do Caio Périco aqui normal aqui com o Dr. Dri e tudo mais, tá? A parte do modo livre aqui, entrar no modo livre, isso daqui são já coisas diferentes, esse menu aqui é novidade, tá? Aí pra quem vai jogar no online. Os golpes já, provavelmente a gente já consegue ir direto pros golpes aqui, já convidar 3 amigos aí pra gente poder participar, tem os modos de séries e novidades aqui, que quer confira novidades do GTA Online, provavelmente vai redirecionar nós aqui pra essa fora dessa parte. Então vamos direto aqui pro nosso online. Então rapaziada, já carregou aqui, a gente tá dentro do meu apartamento aqui, tá galerinha? E a gente já vai ver aí pra vocês aí, olha pra vocês ver aí o reflexo de chão, tá? Isso daqui eles melhoraram bastante aí a qualidade. Olha pra vocês verem aqui esse porcelanato aqui, o auto reflexo que tá dando aqui. Ó, o jogo não tem Ray Tracing no series, tá? Já vou adiantando isso daqui pra vocês, o que vocês estão vendo aqui é reflexo mesmo do próprio a criação do jogo, tá? Porque ele não tem Ray Tracing no series. No caso aqui o Series S, nessa parte aí ele ficou de fora, ele não tem Ray Tracing. Se a gente tá com fidelidade gráfica, a 2K simulando 4K, não é 4K nativo, não confunda, tá galera? É 2K simulando 4K, que tá bem bonita a definição que a gente tá vendo aqui, ó. Tá bonito pra caramba mesmo, tá legal, tá bem interessante. E é um 2K a 30 e tem fidelidade aí de desempenho, que eu vou até mudar aqui agora pra vocês verem. Vocês vêm aqui em configurações, vêm aqui em tela e aí otimização tá em fidelidade. Tá vendo que tá aí os 2K simulado 4K a 30 e você pode colocar aqui no desempenho, que daí sim vai tá 1080 nativo com 60 quadros por segundo, que daí fica bem fluido, tá galera? Pra quem vai jogar competitivo, vai jogar ali no modo online, eu recomendo demais aí que você use aí o seu 60 quadros, porque esse daqui vai te dar uma agilidade melhor, uma percepção melhor ali de combate, tá? Eu sempre priorizo modos PVP colocando aí o modo desempenho, tá? Esse daqui é uma coisa minha, cada um é cada um, vocês podem escolher aí a modalidade que vocês quiserem. Esses são os dois modos que tem, já no Xbox Series X e no Playstation 5, você vai ter ali o modo de fidelidade, que é 4K nativo 30 com Ray Tracing, ou desempenho com Ray Tracing, que daí seria um 2K simulando 4K mais Ray Tracing 60 quadros, que seria o meio termo entre tudo. E tem também o modo ali de desempenho daí também, isso a gente tá falando do Xbox Series X e do Playstation 5, tá? E aí você vai ter ali o modo desempenho, que é 60 cravado, simulando um 2K 1080, beleza, galerinha? Isso daí é os modos que tem aqui no nosso Series S, seria só esses dois, tá? A gente vai descer aqui pra garagem, pra vocês darem uma olhada ali, ó, descer aqui pra garagem. Eu acho assim, galera, sinceramente mesmo, eu pra jogar online, se eu não for arrumar treta, eu colocaria no modo de fidelidade gráfica. Lembrando que, trabalhe com a limitação que o seu Series S tem, tá, galerinha? Trabalhe sempre, isso eu sempre falo aqui nos vídeos. O Series S, ele é um console de nova geração, só que ele é um console de entrada. Ele não é o console mais parrudo que tem aí. Então vai pegando ele, achando que você tá pegando aí o equivalente ao Series X ou um Playstation 5, que você está redondamente enganado. Tanto é que você já vê que já começaram a deixar de fora algumas coisas aí no Series, e eu acho que rodaria, no caso, a minha opinião é que eu acho que rodaria o Series, pelo menos, eu acho que rodaria aqui o modo Conway Racing, tá? A gente tá aqui no desempenho, tá? Tá vendo aqui, ó, a gente tá aqui no desempenho, a gente tá em sessão pública, a gente já vai pra uma sessão privada que a galera vacalha pra caramba. Isso daqui é inegável, né? Tem gente que entra aqui só pra vacalhar. Como a gente tá fazendo a gravação aqui pra vocês verem como é que tá rodando, o que tem de novidade, aí eu vou chamar o Alpha ali e a gente vai entrar em sessão privada pra gente ver um pouquinho ali, e vamos tentar deixar o jogo ficar de noite pra vocês verem também como é que tá ali, que a noite tá bacana pra caramba. A gente já fez live aí no PlayStation 5. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima pra vocês, quem quiser ver como é que tá, é só entrar lá, tá? A gente fez três horas de lives aí, ficou bem legal. Bem no dia que lançou a gente já tinha feito a live. E é isso aí, rapaziada. Eu vou chamar o Alpha ali agora e aí a gente continua trocando uma ideia por lá, beleza? Então, rapaziada, já chamei o Alpha ali, ele já tá aí na sessão com a gente aí. Eu vou descer aqui de volta aqui, voltei aqui pro modo de fidelidade gráfica, tá galerinha? Igual agora a gente tá aí em sessão privada, então a gente, eu vou preferir jogar aqui com essa fidelidade gráfica. Voltando a falar aqui da limitação aí que tem o seu Xbox Series S, galerinha, fique ligeiro, que tipo assim, o Xbox Series S, ele é bacana em certas proporções de tela, então não compra um Xbox Series S pra colocar numa televisão de 55, que você vai ver muito serrilhado. O Xbox Series S, ele é bacana assim, se você comprar ele pensando que você vai usar num monitor gamer, cara, o casamento é perfeito, tá galerinha? Some tudo serrilhado de imagem, muitos jogos vão ficar bonitos, igual a gente tá vendo aqui que GTA tá topzera aí também. Mas sendo bem realístico com vocês, cara, que vocês sabem que eu sou realístico, eu acho que não vale o preço que eles estão pagando, porque não tem nada assim de mudança extremamente absurda, entendeu? Então se você tem aí o seu Xbox Series e tem aí a versão ali que você tava usando aí no seu GTA antigo, normal, não vai mudar muita coisa. Claro que você vai ter um 4K aqui, bem bolado, digamos assim, bem aprimorado, vai ficar bacaninha, só que não é nada assim que te muda a vida, entendeu? Eu acho assim que não é uma coisa extremamente necessária e que vale a pena, não pelo preço que eles estão pedindo. Eu acho assim que poderia ter sido melhor, poderia ter rolado um Ray Tracing, poderia ter tido mais coisas aqui, e a única coisa que eu tô vendo aqui é um polimento no gráfico, e os 60 quadros pra PVP que fica bacana, tá? O Alpha já tá aqui com nós na sessão, bora lá Alphinha, me mandou um convite, e associei aqui ao Alpha, bora lá ver o que o Alpha tem de da hora aqui, o Alpha jogou mais que eu ali, ele tem mais coisa ali que eu, parei um tempo aí no GTA, então vou até ele ali, é onde ele tá ali pra gente ver as novidades aí que tem aí, que o Alpha tem bastante coisa, tá galerinha? Tá no cassino, Alpha? Tá, vou chegar aí no cassino pra gente ver como é que ficou esse gráfico desse aprimoramento aí, nesse cassino aí. Esse aqui é o meu carrinho xodó, tá galera? Eu gosto demais desse carro aqui, foi eu mesmo que personalizei ele ali, tudo certo? Ficou muito bacana, tá? Ele é uma réplica aí, uma imitação aí do Bugatti Divo, tá? Pra quem não conhece aí muito os carros do GTA, vocês sabem que eles não colocam a marca legitimada dentro do GTA, então eles fazem meio que uma réplica chinesa do carro, né? E aí fica aí esses gráficos assim, às vezes tem carro que parece que é misturado, né? Tem carro aí que parece que é uma frente de Ferrari, traseira de Aston Martin e tudo mais. Estamos chegando aqui no cassino, tá? diamante, ó, a alfinha já tá ali, ó, tem o manual, e aí meu jovem, beleza? Ó, contando, vamos lá dar uma olhada lá nesse cassino. Ó, chofer e tudo, hein? Abriu a porta aí tio, valeu! Galera, nitidamente assim, o gráfico tá melhor, tá? Isso daqui é inegável que o gráfico tá melhor, mas é igual eu falei, não sei se vale a pena o investimento ver um gráfico melhor, entendeu? Eu acho que podia ter sido coisa melhor, eu acho que a Rockstar tem cacife pra fazer coisa melhor, colocar conteúdo melhor, estender o mapa e tudo mais, coisa que eles não fizeram, eles colocaram algumas coisinhas ali, e eu acho que eles estão passando a mão na nossa cara, hein, Alfa? Feel free to come in and have a good time, and of course, members get access to all the facilities Muito bem, Vincent! Tá andando a tapeada, o jogo já tem 10 anos, rapaziada, vocês pararam pra pensar, o jogo é de 2013, cara, ano que vem faz 10 anos que tem um jogo, até quando a gente vai ficar engolindo GTA V, porque a Rockstar não tá fazendo nada diferente, entendeu? Enquanto a gente estiver consumindo GTA V, enquanto ele estiver ganhando dentro de GTA V, isso não vai mudar, é uma dica, tá? Eu parei, cara, sinceramente, eu dei um tempo com GTA, porque pra mim não dava mais, entendeu? Chegou a um ponto que você pagar ali, é, um Audi A4, que seja ali, 1.500.000, cara, isso daí é absurdo, mano, e aí eu falei, não, mano, não dá, velho, Porsche 911, cara, saindo no jogo por 1.500.000, e meio, cara, isso daí não tem lógica, velho, não tem lógica, é um preço abusivo pra te manter dentro do jogo o tempo todo. Sim, uma coisa que o Alpha falou, é isso aí, cara, tem gente que fica ali no Caio Périco farmando, 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 e o jogo se torna enjoativo, você não tem ânimo de fazer outras coisas, porque você não ganha tanto dinheiro igual em certos golpes, e aí você fica repetindo e o jogo começa a ficar maçante, entendeu? E aí você vai pra sessão pública pra fazer um Amuambo, uma coisa diferente, tu pega muito nego tosco na sessão e tem tudo, e só quer atrapalhar o jogo ali, entendeu? São coisas assim que eu acho que podia ter deixado na sessão privada, que seria bacana, aumentaria muito a expectativa aí dos jogadores. Galerinha, uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui na hora que a gente começou, eu já peguei o meu perfil que a gente tinha no Xbox One normal, tá? Desde a época do Xbox One X. aí a gente fez a migração, depois dessa migração você não consegue voltar mais pra antiga geração, tá? É uma vez só que você pode fazer a migração. Outra coisa, galera, depois que você faz a migração, você não consegue nem abrir no PC, nem no Playstation 5, aí já era. Acabou, entendeu? Acabou tudo. Quem começar o jogo novo, que quiser começar hoje um perfil novo, usando a nova geração, vai conseguir começar aí com 4 milhões, direito a comprar algum, alguma coisa tipo o mestre das armas ali, o mestre do crime, a boate, alguma coisa dessas aí você vai conseguir comprar, que a gente fez no Playstation 5, eu mostrei tudo isso aí, tudo certinho, você vai conseguir comprar isso daí, e aí ele te dá um impulso pra você começar online, isso é bacana pra caramba, entendeu? Isso daí é muito legal, você já começar com esse impulso. Cara, o cassino ficou bem legal, hein, Alfa? Gostei, hein? Bonito, hein? Gostei, rapaziada. Ó, bem bolado, os diamantes caindo ali atrás, o reflexo no chão. Tem uma loja aqui dentro, ó, lojinha, ó, tem de máscara, mascarazinha de rico, né? Hã? É, já tem essa... É assim, né? Diferenciado. Taylor, stop it, é tão aparente. Just wait till you see the next dare card. Oh God, you are relentless. É, isso aí é legal, mas é mais os clãs, né, que fazem encontro de carro, essas coisas assim, né? Você entra às vezes na sessão pública, a negada só quer amassar e brigar ali, né? Tá, vamos ver o outro estágio aqui do nosso jogo, Alfinha, vamos dar uma olhada lá no... nos tonado. Vamos lá nos tonado agora, galera, ó. Se quiser jogar roleta aqui, também tem como, tentar a sorte no prêmio. Tá legal, o refeito de iluminação tá bacana pra caramba. Eu quero ver se a gente faz ali, pelo menos uma partezinha gravada ali com vocês ali à noite, tá? Pra gente ver como é que tá à noite no jogo ali, usando o Xbox Series. Aqui tem os jogos aposta de cavalo, corrida de cavalo. E a saída aqui? A E-City? Cadê a E-City? Cadê a E-City pra nós sair aqui? Estou aprofundando aqui no cassino, hein? Ó, aqui tem uma galera chique tomando um champanhe caro ali. Eu vou entrar que eu tô com 600 mil, tô com muito pouco. não corre, né, dentro do cassino, né, cara, isso deixa o bagulho chato mesmo. Mas se nós pudéssemos correr, nós já ia sair atropelando todo mundo, galera. Boa! Tamo fora aqui do cassino. Tá começando a anoitecer, galera, então vai dar tudo certo aqui da gente poder ver como é que vai tá a noite ali. Então, antes de nós ir lá pra parte do stunado, pra gente finalizar aí nosso vídeo, vamos esperar dar uma anoitecida aqui, e aí eu já volto aqui com vocês aqui com a noite bombando, fechou? Então, galera, já dei uma anoitecida aqui, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou o efeito de iluminação do carro, olha aqui pra vocês ver que bacana. Olha o tanto que alumia ali, cara, olha isso pra vocês verem, mano. Caramba, o Xenon aqui é brabo, hein? Vamos chegar ali naquela parte daquela rua ali, que é bem legal aquela parte ali. Vê? Quero mostrar aqui pra vocês, cara, essa rua aqui, ó. Aqui a gente vai ter uma noção do efeito de iluminação, tudo certinho. Já mostro aqui pra vocês também a câmera interna aqui do nosso veículo. Olha pra vocês verem, galera, os efeitos de iluminação. olha isso aqui. Confesso pra vocês que eu tava achando mais bonito no Playstation, viu? No Playstation 5 e o equivalente aí ao Xbox Series X, tá? Não vou ser hipócritra e falar outra coisa pra vocês aqui não, mano. É a realidade do que eu vivenciei lá, tá? Claro que aqui também a gente tá no online, depois eu vou trazer um vídeo aí pra vocês no modo história, tá? Olha aí pra vocês verem. lembrando que aqui a gente tá com fidelidade gráfica, tá? Agora eu vou voltar aqui com o modo desempenho pra vocês verem. Curações, tela, desempenho. o gráfico fica mais borrado, é visivelmente que fica mais borrado, tá, galerinha? Só que o desempenho é outro naipe, tá? Principalmente a distância, mais ou menos a distância que aqueles carros estão lá, ó. O vídeo aí pra vocês depois vai estar em 4K, mas... e vai estar mais polido. Mas nativamente aqui o que eu posso notar é que a distância fica bem embaçado, tá? Só conforme a gente vai chegando que vai ganhando uma definição maior. Mas a taxa de quadro, a... a movimentação é nitidamente também que ficou bem mais fluido, tá? Agora a gente vai tentar pegar um veículo aéreo ali. Então, rapaziada, ó, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês agora da câmera interna no carro, como é que ficou, tá? Enquanto o Alfa tá chegando ali com o veículo aéreo pra gente poder dar um rolê aí por cima da cidade de noite pra vocês verem os efeitos de iluminação. Essa daqui é a câmera interna do veículo que ficou bem aceitado. E aqui a gente tamo aqui na rua aqui de a pé com a nossa arma em primeira pessoa. Coisa que ainda não tinha mostrado aí pra vocês. E a gente já já entra em treta aí também pra gente testar aí como é que tá. Ó pra vocês verem. Câmera de primeira pessoa. Não mudou nada. É aquele negócio meio zumbido ainda como sempre. Estou vendo que estou chegando ali. Estou aqui no meio da estrada. do veículo aéreo aí galera com a câmera em primeira pessoa ó que bacana que fica. O alfinha tá bonitinha né? Olha aí. Caralho cabelinho azul tá bem Fortnite né? Olha que da hora o helicóptero com reflexo galera ó taxa de brilho altíssima mano muito bacana Olha aí a cidade rapaziada por cima o efeito de iluminação que ficou de noite Então rolei no meio dos prédios ali pra nós ver Alfa Será que eu tenho paraquedas aqui? Eu acho que sim né? Muito legal galerinha Tô gostando do que eu tô vivenciando aqui mas igual eu falei pra vocês eu não sei se vale a pena aí um alto investimento num jogo que não vai mudar tanta coisa assim tá? Tá aceitável tá legal quem nunca jogou recomendo demais que pegue tá? Quem nunca jogou recomendo que vocês peguem aí com certeza mano opa vou pular aqui pra vir ver o paraquedas aqui que eu não mostrei o paraquedas vamos ver como que tá caindo aqui essa meu paraquedas tá bem LGBT né velho agora que eu vou reparar nisso aí arco-íris dá a vida LGBT total meu paraquedas ó sem preconceito você viu né galera sem preconceito nenhum espero nós não cair em cima aqui da rodovia para cair lá perto do carro para a gente ir lá na parte do stunado lá antes disso tudo que eu falei nós vamos entrar em treta aqui agora pra ver como é que tá aí tá em treta aqui com a polícia ó pra gente qual que é é show ó negado 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 chegando ali tá demorando é destruir o carro muito muito tirei a gente não viu carro muito tira sabe ela aqui senão ela vai acabar morrendo vamos vamos ver as rpg e aí e aí Coloque-me quando eu saquei isso! Sai! Sai! bem explícito, se fudeu, não tem como nem negar isso aqui, chegar ali, a gente já viu a parte do modo de combate, primeira pessoa, como sempre, da hora, vamos lá agora, Alfinha, vamos lá dar uma olhada de qual que é ali, da parte do stunado, aqui embaixo, isso, eventos de carro, bora lá. É aqui, chegamos no encontro de veículos, bora lá. Eu já não tinha colocado no mapa, pior que eu tinha colocado no mapa, está escrito para mim entrar sozinho, depois você já entra ali, não tem como eu carregar, porque eu nunca entrei, na verdade, nesse daqui, com esse perfil. É aqui para mim a primeira vez, no Sirs, olha que top, rapaziada. Esse Supra está bonito demais, cara. E aí eu lhe disse, eu tenho certeza que eles têm uma maravilhosa medalha de silva com o seu nome. Há uma zona toda cheia de sol, hein? Lindo demais, cara. Cara, vocês precisam de sua mãe para assistir, Kway? Você não tinha vindo aqui ainda, Alfa? Você ouve o som e vem para olhar? É um encontro de carro, mano. Ei, não se preocupe, quase todo mundo está bem. É uma novidade para o Alfa também, hein, galera, descobrindo junto aqui, hein? Sim, velho, você é um peito, rapaz? Eu vejo você em um minuto. Aham, você sabe, velho. Eu vou muito mais difícil, meu irmão, meu irmão. E esse aqui, esse é o Mimi, ela praticamente correu as juntas. É, para mim aqui também está passando. E agora, Al. Ei, você conhece? Eu não sei. Todo mundo parece familiar para mim, especialmente se eu coloco ele na minha rearview. Não se preocupe, ele é um pouco obnoxioso. Ei, isso é o que esse lugar é tudo. Seja quem você quer ser. Tuner, moda, stock car racer, obnoxioso como um m****, expressa-se. Só faltou uma dublagem, hein, rapaziada. GTA, se ele tivesse uma dublagem, cara, seria um jogo, mano. Seria um jogo, cara. Talvez outra coisa que tornaria GTA o top 1 do mundo, cara. O que ele já é, né? Ali é um dos jogos mais jogados, né? Se ele tivesse colocado um carro licenciado dentro do jogo. Meu Deus do céu, cara. Seria perfeito. Esse é o meu lugar. Vem me encontrar aqui. Olha o áudiozinho vindo aí, ó. O tio veio antes, ele é de fora da cidade. Baby doll, você já está saindo? Nós temos um trabalho para fazer. Não podemos ficar em casa, né? Aquele que fica junto com o negão lá. Olha o nome dele toda vez esquecido, mano. É bom conhecê-lo. Você parece familiar, eu conheço você de algum lugar. Eu só tenho um de seus olhos. Não se preocupe mesmo. Só se preocupe com o carro em sua mão. Apenas o que ela está indo, baby. A Roma é um negão careca, né? É hilário pra caramba. Eu estou trabalhando, está percolando. Apenas deixe-me, ok? Não vai ter muito tempo. Nós estamos tentando começar aqui. Eu sei. Ok, paz. Vai. Você é brabo, rapaziada. Já saiu. Mano! A garota deixou de me mostrar para a vida. O que é isso? Eu estou tentando colocar uma cruzada em uma ponte. Ela está com uma luta. Essa é uma série de coisas. Eu tenho um velho louco e eu vou começar a correr. Você vai pegar isso? Oh. Vocês têm esse ticket de volta. Eu não tento perder minha licença. Eu não sei. Com essas ruas com algumas linhas. Pode ser apenas o seu negócio. Oh, p***. Alguém está tirando a água. Tem que pegar isso para o seu fio. O que é isso? Ei, vá lá. Encontre-se. Se você quiser se inscrever, eu vou estar aqui. Se você quiser entrar com essas duas, faça-se uma auto-shop. Ei, deixe-me saber se você quiser se inscrever. E pagar 50 mil para se afiliar. Ou pagar 50 mil para tomar o poder. Mas eu acho que a gente não consegue. Apenas o nível de reputação. Vamos pagar 50 mil para a gente se afiliar aqui. Apenas o nível de reputação. Veja para a cena. Veja o seu carro e qualquer coisa. Um novo veículo premium está disponível. Concluo o desafio de veículo premium disponível no menu de interação para ganhar. Entendi. Bacana. Vamos dar um rolê aqui para vocês verem esse encontro de carro que está top demais, rapaziada. Olha isso aqui. Olha isso, cara. Com motorzão para fora, mano. Muito louco. Supercharger. As vans. Meu, cara. Muito show de bola mesmo. Olha isso daqui, Alfinha. Isso daqui é a Mercedes-Benz. AMG. Vamos dar uma olhada lá. Vamos dar uma olhada lá. Esse daqui é um F7. Não. Esse daqui é o Viper. É o Viper. Esse daqui é o Viper. Viper. Olha aqui o Mustangão Boss, cara. 67. Caraca, mano. Muito louco. Nostalgia isso aqui, galera. Vamos ver o carro em destaque aqui do nosso... Eu acho que esse daqui é o carro de premiação, viu, Alfinha. Esse Porsche ali, ó. Bacana. Vamos subir no piso de cima, Alfinha. Aqui temos o quê? Uma Ferrari? É, aqui ó. A Ferrari, mano. A GTO. A GTB, aquela Ferrari ali. O quê que temos aqui? Um Skyline antigo? Não. Aqui temos aqui um Honda Civic. O quê mais que temos aqui? É, aqui é outra Ferrari também. Mustang, Mustang. Aqui é a Ferrari antiga, ó. Na verdade não. Aqui é o Diablo, né? Aqui é o Diablo. Aqui é o... GTO. GTO nada. A frente é de Eclipse. Olha lá pra você ver. É, a frente é de Eclipse, mas a traseira é de GTO. Aqui é o novo Mustang. Pô, tá bonito, hein? Novo Mustang. Temos mais um Low Arden ali. É, aqui hoje tá cheio de Ferrari. No Playstation 5 quando eu entrei era Corvette. O que mais tinha era Corvette. Temos outro clássico aqui, um Pontiac, né? E tem uma tatuadora aí, né? Bacana. Dá uma olhada lá em cima, Alfa, que eu acho que lá em cima vai ter um R7, se eu não me engano. Esse Low Arden aqui eu tenho, galera. Não, esse daqui não. Acho que é da máquina, que é só uma exposição. Não é de Player. Esse daqui é um Mitsubishi, né, cara? A traseira, pelo menos, é de Mitsubishi, né? Pô, aqui só tem Ferrari. A galera aqui é tudo Play, bá. O caminhonetão, Alfinha. Nossa, cara, largado. Ó, socado no chão. Mustang, Mustang. Aqui é o RX-7, Alfa. Fala aí. O que está acontecendo? Falar com o organizador da corrida, hein, Alfa. Fala mais. Nossa, o RX-7 ficou à perfeição, cara. Olha isso aqui, mano. Caraca, Alfinha. Muito legal, velho. Vamos falar aqui com o organizador da nossa corrida. Corrida de rua de série, Placar de líder. Tá, tenho certeza que eu quero dar uma participada. Vamos lá. Demonstrar isso daqui para nós poder encerrar aí nosso vídeo. Eu aceitei aí, aceita aí essa corrida aí, ó. Fala com o cara aí para poder aceitar. Vamos lá. Vamos lá. Preparando sessão. Porsche, BMW. 370. Vou de Supra, hein, Alfa. Vou de Supra branco. Celebração, foda-se mesmo e bora lá. Apostar? Vamos apostar? Ih. Tem que mudar de ideia? Como é que é? É, eu acho que é só nós dois. Olha o Supra, galera. Olha aquela cena, mano. Muito top, rapaziada. Muito legal, cara. Muito legal, cara. Pegou Supra também? Mano, tá muito bonito isso daqui, cara. Tá muito legal isso aqui, cara. O carro até que tá bom, né, cara? O Alfa tá meio desequilibrado ali. Faz tempo que ele não joga tão bem. Eu tô mais na prática porque ontem ainda fiz três horas de live aí. Então deu tudo certo, né? Eu reaprendi algumas coisas. É milão, 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 né? Não da nada, velho. Vou mudar a câmera aqui, galera. Vou botar aqui na câmera interna. Mano, eu me perco todo na câmera interna de GTA, velho Olha, isso aqui tá mais bonito do que muito jogo de corrida, viu Eu vou falar pra vocês uma realidade aqui, cara Me perdoem a galera que vai ter gente aí que vai reitar Mas, cara, isso aqui tá mais gostoso de jogar uma corrida do que jogar Gran Turismo, viu Vou ser bem sincero pra vocês Tem mais sensação de velocidade e mais bonito de se ver Do que jogar Gran Turismo no controle e na câmera externa Quase que eu virei ali agora, hein, porra Boa Muito bem, tô indo bem Boa, 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 muito legal, galerinha Muito bacana, tá bem bacana mesmo, cara Agora estamos aqui na câmera do Alpha O rapazer chegou ali quebrando tudo, né E aí, três mil e pouquinho Como os RPGs E o vencedor Olha que brabo o meu personagem, rapaziada Todo enfocado Pra que isso, né Tá vendo Pra que isso, né Alpha Tá continuando Vamos ver ali como é que vai ser Legal, a gente pode escolher uma próxima corrida Aqui já Mas pro vídeo não se alongar muito Vamos já encerrando por aqui, Alpha Cara, tem muita coisa nova Deixa eu só mostrar a loja ali pra galera No celular online Gostei, gostei demais, velho Desse negócio das corridas, viu, galerinha Sinceramente mesmo Eu achei muito legal isso aqui Bora lá, galera Vem aqui o celular Pra vocês verem aqui O que tem de novidade Vamos dar uma olhada aqui Uma das coisas que eu tava reclamando Era disso aqui, galera Olha aqui pra vocês verem Pô, cara Na moralzinha mesmo Vocês acham que um carro desse daqui Vale um milhão e setecentos Um Porsche desse daqui Vocês acham que uma BMW dessa daqui Vale um milhão e quinhentos Vocês acham que um Mano, é tipo uns bagulho ilógico Tá ligado É uns bagulho muito sem noção Da parte dos caras Fazer isso aqui, mano Sem noção mesmo Total mesmo Na moral mesmo Sem noção, mano Eu acho que não vale, entendeu Tem muita coisa que não vale O preço que eles querem Isso toma muito tempo Loja não mudou muita coisa Só tem alguns carros ali novos Que eles tinham falado Que tinham colocado É isso aí, galerinha Que a gente tem pra mostrar aí pra vocês De GTA aí Da nova geração Usando o Xbox Series Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa nos comentários aqui Que a gente vai esclarecer aí pra vocês Obrigado, Alpha Pela sua participação E é isso aí, rapaziada Então, rapaziada Esse daí foi GTA V O modo online Pra vocês aí Usando o Xbox Series Confesso pra vocês Que as mudanças ali São legais É tudo Mas não é nada Que faça você Pagar tudo o que eles estão pedindo Podia ter vindo coisa melhor Principalmente Porque o jogo Não tem nem Re-Tracing Pro Xbox Series S No Xbox Series X E no Playstation 5 Você vai ter as três modalidades ali Que realmente Às vezes faz diferença aí Na qualidade gráfica Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Agradecer ao Alpha aí Pela participação ali E vocês também Por estar aqui até agora Então, se vocês estão aí E estão gostando do conteúdo Que eu estou proporcionando aqui pra vocês Não esquece de deixar o like de vocês Que isso daí ajuda demais O crescimento do canal Se você ainda não é inscrito Já aproveita Já se inscreve Ativa o sininho de notificação Pra não perder nada E rapaziada Se você tem aquele teu colega Que está em dúvida aí Se GTA Da nova geração Vale a pena Compartilhe esse vídeo com ele Que ele já vai ficar por dentro aí também De como que está rodando aí O online Dessa nova geração No GTA 5 Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui!